Música Embora muitos jovens já tenham a profissão dos sonhos em mente, quando se aproxima da realidade de encarar uma faculdade, muitas dúvidas podem aparecer. Como por exemplo, será se eu realmente quero essa profissão por toda a minha vida? Por isso, a importância de eventos como esse. Dúvida que não existe mais com a Vitória. Porque eu já conhecia antes o curso, mas aqui eu pude ter um aprofundamento em relação à ideia que eu tinha ao curso. A explicação dinâmica do Anderson, acadêmico do Sesc Uema Campos Caxias, despertou mais ainda o interesse da Emily sobre o curso que deseja. Aqui, ela aprendeu mais sobre a física. Na verdade, deu muito mais vontade, porque eu acho que é um assunto que eu não gostava muito, que eu demorei muito para pegar, e agora ele conseguiu explicar um semestre inteiro em dois minutos. Todo o conteúdo apresentado pelo acadêmico do sétimo período foi o que ele viu em sala. Isso aqui é um pouco do nosso trabalho, do nosso laboratório de materiais. Circuito elétrico paralelo como circuito elétrico em série. E também temos aqui o nosso espelho infinito, que explica basicamente como é que funciona o funcionamento de um espelho. Com 13 cursos oferecidos pela Universidade Estadual do Maranhão, os estandes são os projetos de pesquisa. O evento é como um espaço de aproximação entre a universidade e os alunos da escola pública e privadas. Onde aqui, eles vão conhecer cada curso da UEMA através dos estandes. Estão divididos por curso. Existem alguns cursos que estão divididos em vários estandes. Por exemplo, o curso de Biologia estão divididos em quatro estandes, que cada um representa um laboratório de pesquisa. O estande de Química foi dividido em dois, cada um representa o seu laboratório de pesquisa também. Hoje foi uma tarde de oportunidade para os visitantes na quinta edição da Mostra de Profissões. Com o tema, o conhecimento vai à praça e abraça a comunidade, que acontece anualmente. Qual é o nosso público-alvo? Os alunos do ensino médio, aqueles que já estão no segundo e terceiro ano. E hoje nós estamos fazendo uma mostra diferente. Nos anos anteriores, a gente ia até as escolas. Dessa vez, nós estamos trazendo o alunado aqui para a praça. Por isso que o lema é o conhecimento vai à praça e abraça a comunidade. Para o público do ensino médico saber o que a universidade oferece para eles, aqueles que vão pleitear o vestibular.